Música 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 Estamos aqui na 25ª Espovale Estamos hoje lotados até lá fora Todo mundo esperando esse show maravilhoso Fernando Sorocaba, dupla que está fazendo sucesso no Brasil todo Estou aqui com o Fernando Fernando, o que pode falar da expectativa desse show na cidade de Registro? Ih, rapaz, bom demais, hein? Queria agradecer de coração a todo o pessoal Que enfrentou até a neblina aí pra estar com a gente Uma chuvinha de leve Mas eu aproveito de estar todo mundo na festa Queria agradecer de coração aí O prefeito, todo mundo A galera, todo mundo que está envolvido aí nesse evento E principalmente ao povo O pessoal que está aí esperando O pessoal já está gritando Vamos subir no palco e fazer um showzão pra todo mundo Legal, aqui estamos em Sorocaba Realmente a dupla que faz muito sucesso O pessoal aqui foi uma das duplas escolhidas pela população Pra trazer pra cidade E realmente o show de vocês é maravilhoso Sorocaba, o que você pode falar da expectativa desse show? Poxa, a gente está muito feliz Muito contente de voltar à região aqui do Vale Do Ribeira E a receptividade daqui é maravilhosa Vamos subir e fazer um show novo O show da dupla Fernando Sorocaba É realmente a marca na nossa carreira A gente gosta de se apresentar cada vez Mais trazendo entretenimento junto da boa música E vamos sentir essa experiência hoje aqui em registro Só pra encerrar Qual a música de trabalho atualmente Que está fazendo da dupla Fernando Sorocaba Que realmente está no top? Está saindo agora A gente acabou de trabalhar uma faixa chamada Amor Que é uma vaneira romântica E agora é uma música chamada Gaveta Acabou de entrar nas rádios É uma música diferente, curiosa Gostosa de ouvir Gaveta é a nova faixa E acompanha um clipe que está na internet já Então aí pessoal TV Registro aqui acompanhando o Fernando Sorocaba Dupla maravilhosa Sucesso absoluto E realmente vai ter um show maravilhoso Obrigado Fernando Obrigado Sorocaba Realmente um show maravilhoso O que é um show maravilhoso É uma música 큰 pessoa O que é um show maravilhoso E um show maravilhoso De ALA